Bola de Ouro de Portugal, 96-97, 97-98, dois anos seguidos. E melhor jogador do Campeonato Português, 96-97, 98-99, 2000-2001. Artilharia, torneio João Avelange, 93, Libertadores, 95, Português, 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos. Cinco temporadas seguidas, ele foi 96-97. Como se fosse a cheveira do Campeonato Brasileiro, cinco anos seguidos. Cinco anos seguidos, exatamente. E da Copa de Portugal, 97-98, 99-2000, 2002, três anos seguidos. Absurdo. Desses títulos individuais, tem algum que representa mais? Que representa mais, como me dá uma tristeza também. Foi o título de 2001, 2002, que foi a cheveira do Planeta e não fui para a Copa do Mundo. Qualquer outra seleção do Mundo eu iria. O Luizão tinha feito aqueles dois gols do Maranhão. Aí foi pro outro. Ele escolheu o Luizão.